Música Foi distinguido recentemente na categoria de melhor intervenção, serviços e comércio do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2014. E é de facto um dos exemplos mais marcantes da reabilitação da cidade do Porto. Do antigo mercado, o projeto datado de 1952, ficou a fachada e a cobertura, mas no interior houve uma total revolução. Espaços distintos, surpreendentes até para um mercado tradicional, mas que acabam por se interligar harmoniosamente. Nós dentro do espaço de facto temos dois volumes, sendo que um é hotel e outro é os escritórios, onde está albergada a Fundação Manoel António da Mota. Dentro deste espaço que temos aqui, temos 44 bancas com produtos diversificados. produtos tradicionais. E depois mais à nossa direita, temos o mercado de frescos. Conseguimos ter aqui um mix de produtos que garanta, digamos, que o consumidor, quando se dirige ao mercado, tenha aquilo que procure e aquilo que quer consumir. Portanto, prevalece muito aqui também o conceito de experimentação. E eu acho que esta oferta agregada garante que o cliente saia daqui satisfeito, que para nós é muito importante. O projeto é da Mercado Urbano, empresa da Mota em Agil, que criou em menos de um ano cerca de 250 postos de trabalho e integra cerca de 50 empresas e sociedades. Uma revitalização arquitetónica que criou uma nova centralidade para as compras, lazer e degustação na cidade do Porto.